Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Ângelo Serqueira e esse ano na eleição 2020 para a Câmara de Vereadores de Salvador temos a chance de colocar uma mulher preta no poder, enegrecer a Câmara e oportunizar os acessos ao nosso povo as condições reais que são necessárias para que a gente possa ter dignidade para viver. É Janda, Janda pelos acessos. Vote em Jandira para que nós possamos ter representatividade e possibilidade de colocar alguém no poder que nos ajude a vencer as opressões que o racismo insiste em colocar. Janda é da federação. Janda é nossa. Janda é mulher preta, lésbica, que luta pelas causas LGBT, que luta por nós. Janda pelos acessos. Não esqueça, Ângelo Serqueira, vota em Janda. Vote também, você que luta todos os dias para fazer a diferença. Vamos com Janda. Janda pelos acessos. Janda pelos acessos.